Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer O pensamento escapa pelos olhos Percorrendo seus segredos Avança por detrás de suas roupas Nos caminhos dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração coçar Da vontade de gritar Que estou amando Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer O pensamento escapa pelos olhos Percorrendo seus segredos Avança por detrás de suas roupas Nos caminhos dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Amém.